O prêmio de um milhão de reais do sorteio de janeiro da nota fiscal paulista saiu para uma entidade social da capital paulista. Já os dois prêmios de meio milhão foram para um consumidor de Osasco, na Grande São Paulo, e outro de Sumaré, no interior paulista. Participaram do sorteio pessoas que no mês de outubro fizeram compras e pediram a inclusão na nota fiscal do CPF ou do CNPJ. Cada R$ 100 gastos dão direito a um cupom. Ao todo, foram sorteados na extração de janeiro 598 prêmios, que somam quase R$ 5 milhões. O programa prevê, além dos sorteios, a devolução ao contribuinte de parte do ICMS recolhido pelos estabelecimentos comerciais. Para ter acesso ao benefício, basta se cadastrar no programa e pedir a inclusão do CPF na nota. O site é o fazenda.sp.gov.br. Siga a Ikemaier, Agência Rádio 2 de Notícias.